O Paulinho, você antecipou aqui há várias semanas, Sérgio, o Paulinho, agora os jornais italianos, jornais europeus estão dizendo que pode haver uma negociação com o Cruzeiro. É, no mês de dezembro, nas primeiras semanas de dezembro, nós já falamos aqui que o Cruzeiro tinha interesse no Paulinho. E pode ser que ele venha para o campeonato brasileiro. Ah, vou ver a Brasil? E o Galo joga hoje, ô? Galo pega o Naita Puan pela Copinha às 19h para a alegria do Marconi e do Dalton Estrela. Aí, Paulinho, do Tottenham e do Corinthians, será? Dovidados que a gente vai acompanhar. Hoje tem representação dos times e amanhã a gente vai trazer tudo para você.